WEG, o que é? O que come? Onde vive? Descubra hoje à noite no Globo Repórter. Chegou o dia para eu falar da minha empresa favorita na Bolsa, a WEG. Eu estava só esperando sair os resultados de 2019, consolidar 2019, para a gente poder falar com os dados mais atualizados sobre essa extraordinária empresa. Então, se você quer saber mais sobre a WEG, assiste esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Roda a vinheta! Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do QueroFicarRico.com. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a WEG. Não só falar sobre os números da empresa, os resultados da empresa, mas também um pouquinho sobre a empresa, o que ela é, onde ela veio, o que é que ela faz, o que é que ela produz, quais são as principais diferenciais estratégicos dela. Então, eu preparei aqui um roteiro bem legal para a gente contar um pouquinho mais sobre a WEG. E para falar sobre a WEG, é importante a gente começar sobre a história, de onde veio a empresa, por que esse nome WEG, tá? Se esse era um tema que você queria muito ver por aqui no canal, já deixa teu like aqui embaixo, já clica no joinha e se você ainda não for inscrito no canal, clica no pão vermelho aqui embaixo que diz inscrever-se e depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. A WEG foi uma empresa fundada em 16 de setembro de 1961 por três caras, que foram os nomes deles, e depois é importante você saber o nome dele, porque isso daí vai fazer um sentido no nome da empresa, por Werner Ricardo Voigt, Egon João da Silva e Geraldo Werninghaus. E a sede da empresa foi fundada lá em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e até hoje a sede permanece lá. E por que então esse nome WEG? Por conta das iniciais dos fundadores. Werner, vem o W, Egon o E e Geraldo o G. O W é G, por isso deu origem ao nome WEG. E por mais que seja uma das principais empresas do Brasil, inclusive ela tem se internacionalizado muito, quando a gente falar um pouquinho sobre os números dela de faturamento lá fora, você vai entender. Tem muita gente ainda que não conhece a WEG, porque não é um tipo de produto que você encontra no supermercado. Então o que é que a WEG faz? Quais são os produtos e soluções que a WEG oferece no mercado? Bem, tem uma série de produtos, tanto na área de maquinário, motores, e também na área de geração e distribuição de energia, transmissão também de energia. Então ela faz desde motores elétricos, motores grandões, até aquele motor que é motor de portão, de portão elétrico da sua casa, motor de piscina. Então ela faz motores elétricos, faz transformadores para geração de energia, faz alternadores também relacionados à energia, turbinas eólicas, painéis solares e também PCH, que são pequenas centrais hidrelétricas. Às vezes o pessoal monta dentro de uma fazenda, alguma coisa assim, para gerar energia para uma área razoavelmente pequena. Mas assim, é um produto de muita importância. Então você pode ver que ela traz, ela faz produtos e oferece soluções nas mais diversas áreas dessa parte de geração de energia, de motorização, de automação também. Então é uma empresa muito completa e com produtos em várias áreas do mercado, não só com potencial para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Essa é uma das grandes diferenças da WEG. Então quais seriam os principais diferenciais da WEG? E eu separei aqui quatro pontos que eu acho que valem muito a pena ser destacados sobre essa empresa. O primeiro deles, e um dos principais também, é a verticalização. O que é a verticalização? É a empresa conseguir cuidar de toda a cadeia produtiva dela. Então ela praticamente não adquire insumos ou materiais de terceiros, ela produz quase tudo o que ela precisa. Então ela tem, dentro da estrutura dela, fábricas para fundição, para estamparia, para fabricação de fios também, usinagem, tintas e vernizes. Então até a partir do acabamento mesmo no motor, de vernização, para poder fazer aquele isolamento elétrico, ela faz tudo. Ela produz todos esses materiais e também muitas vezes vende esses materiais também. Ela não é só para uso próprio, mas também para fornecimento para outras empresas e para outros países também. Então ela tem, esse é um dos principais diferenciais dela, que é a verticalização. Ela está em todas as fases da sua cadeia produtiva. O outro ponto importante, a diversificação. A WEG é uma empresa que hoje ela já fatura mais no exterior do que no próprio Brasil. 58% do faturamento dela vem do mercado externo e 42% vem do mercado interno. E uma outra coisa muito importante desse número é que desse 58% que vem lá de fora, 30% é produzido no Brasil e vendido lá para o exterior. Mas já tem 28% que é produzido e vendido no exterior, por conta das fábricas que a WEG tem também fora do país. Então ela já tem feito produção e venda totalmente no exterior. Como eu tinha falado, é uma empresa que já está de fato internacionalizada. Já deixou de ser uma empresa nacional há muito tempo para ser uma empresa internacional. E dessa produção dela, 64% vai para esses equipamentos industriais, esses motores maiores, mais industriais mesmo, que vão para indústrias, para as grandes empresas. Também 32% para a GTD, que é geração, transmissão e distribuição de energia. Não só é eólica, térmica, hidrelétrica, todas as áreas da energia, ela tem transformadores também. 9% de motores para uso doméstico, são esses motores menorezinhos para portão, para portão elétrico, para piscina, motor de bomba de piscina e também 5% do faturamento vem de tintas e vernizes. Então isso daí tudo mostra o quanto diversificada é a empresa. Não só em termos de produto, mas também em área de venda, em parte lá fora e parte daqui de dentro. Outro ponto, flexibilidade financeira. A WEG tem dívida líquida negativa desde 2016, ou seja, muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Isso dá muita flexibilidade financeira para ela. para ela não só buscar oportunidades, não só aquelas oportunidades mais simples, que são para fazer compra de matérias-primas em larga escala, com preço muito mais atrativo, até oportunidades estratégicas, que seriam aquisições de outras empresas. Só em 2019 ela adquiriu mais duas empresas para o portfólio dela, para poder incrementar ainda mais a gama de produtos que ela oferece no mercado. E um outro ponto que não pode deixar de ser destacado é a questão da inovação. A WEG é uma empresa que só em 2018 investiu mais de 300 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. Isso mostra o quanto ela está preocupada não só com o que ela está fazendo agora, mas principalmente em encontrar novas soluções para o futuro. Ela é uma empresa inovadora. É uma empresa que tem laboratórios de testes e pesquisa no Brasil, 21 no Brasil, e 12 no exterior e tem parceria com universidades do mundo inteiro. Universidades brasileiras, alemães, norte-americanas, suíças, britânicas, canadenses, e também na Suécia, em Estocolmo, e na Índia, em Nova Delhi, Portugal, em Coimbra, e em Áustria, se eu não me engano, é em Graz. Então, assim, é uma empresa que, quando você vê a forma como ela tem se desenvolvido, a forma como ela está investindo no seu futuro, não só o que ela já fez, mas o que ela está investindo para lá para frente, ela tem tudo para continuar sendo uma excelente empresa. Mas não adianta ficar só no blá blá blá. Vamos dar uma olhada agora nos números da empresa, como estão os resultados da empresa para ver se a WEG é uma empresa que passaria no vestibulado da sociedade milionária. Vamos dar uma olhada nisso agora. O primeiro ponto a analisar é governança corporativa. E governança corporativa é aquele critério que é um pouquinho mais subjetivo, mas tem alguns dados objetivos que a gente pode buscar. O primeiro delas é o IPO. Quando foi feito o IPO da WEG? Em 1971. É uma empresa que já está no mercado há 49 anos. São poucas empresas que a gente encontra com um histórico tão bom na bolsa e com resultados tão consistentes. E a WEG é uma delas. Então, em termos de histórico, de resultado, esqueça. É uma empresa que está há muito tempo já no mercado. Outro ponto essencial para a WEG é uma empresa do novo mercado. É o selo do mais alto índice de governança corporativa na bolsa. Só tem ações com a N, que são aquelas que terminam em 3, que é a WEG 3, W-E-G-E 3. Mais um ponto que deixa claro que, tipo, essa empresa aí também é muito bom. Ela cuida da governança corporativa. Ela cuida dos sócios minoritários. E um outro ponto também é que ela não tem envolvimento em escândalos. Você não vê a WEG envolvida em algum tipo de escândalo, ou de acidentes, ou de operação Lava Jato, de corrupção, nada. É aquela empresa que passa incólume. Então, do ponto de vista da governança corporativa, a gente não tem o que falar da WEG. Não tem o que falar de mal da WEG. Então, governança corporativa, ok. Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto seria endividamento. Como seria, como é que a WEG está em relação a endividamento? A dívida está equilibrada? E a gente vê os números delas, que ela tem uma dívida líquida negativa. Eu tinha falado sobre isso antes, reforço mais uma vez. Ela tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida bruta, dívida a pagar. Ou seja, se ela quisesse hoje liquidar todas as suas dívidas, ela poderia. Ela apenas não faz por uma questão de oportunidade, por uma questão de decisões, muitas vezes, tributárias mesmo. Então, quando você para para ver, é uma empresa que hoje, em 2019, esse número já está bem atualizadozinho, está no fechamento de 2019. A gente está gravando esse vídeo, obviamente, em 2020, mas quando eu falo é porque o resultado mais recente dela é de 2019, é o último ano fechado. Ela tem mais de 3,3 bilhões de reais em caixa. É muita grana em caixa, que dá a ela oportunidade, como eu tinha falado, não só para comprar em sumo, por preço muito mais barato, num volume grande, ou até mesmo adquirir novas empresas, se aparecer alguma oportunidade no mercado, seja porque ela é importante para o portfólio da WEG, uma decisão que envolve a sinergia com a empresa, ou porque apareceu com preço de mercado descontado, tá? Então, tem muita grana em caixa. Com o dividimento, a WEG também está aprovada. A gente vai para o terceiro ponto. A questão da lucratividade da empresa. Como estão os lucros da empresa? São consistentes? E o que a gente vê é que na WEG, os lucros não só são consistentes, como também são crescentes. A gente pega os números desde 2010 até 2019, ou seja, um histórico de 10 anos, e a gente vê que o lucro cresceu de 533 milhões em 2010 para 1,6 bilhão de reais em 2019. Então, é um crescimento que o lucro praticamente triplicou em 10 anos e no resultado mais recente, ela teve um crescimento de 20,6%. O lucro de 2019 foi 20,6% maior que o lucro de 2018. Então, essa é a WEG em termos de lucro. E só para fechar, como é que está a rentabilidade da empresa? O ROI da empresa? Como é que está o histórico dela em relação ao ROI? Mais um número que deixa claro que ela é redondinha. Nos últimos 5 anos, ela teve um ROI médio de 18% ao ano. Então, se eu não me engano, foi 19, 19, 17, 17, 18 agora em 2019. Então, um ROI médio de 18% que mostra que ela usa muito bem o seu capital social, usa muito bem o seu patrimônio líquido para estar gerando lucro. Então, aquela empresa que quando a gente pega não só nos dados qualitativos, como também nos dados quantitativos, mostra que ela está redondinha. Então, aquela empresa que passa com louvor no vestibular da sociedade milionária, é aquela empresa que eu sou sócio com, vamos dizer assim, um duplo orgulho. Eu tenho orgulho dela por ela ser uma empresa brasileira que tem essa participação mundial. Eu tenho orgulho dela porque é uma empresa que você se sente bem ao ser sócio dela. Pelo menos, eu tenho essa sensação quando eu falo sobre a WEG, quando eu estudo sobre a WEG, quando eu vejo matéria sobre a WEG. E muitas vezes, o que a gente vê, até porque nos últimos dias ela teve um crescimento de preço, e eu praticamente não falo sobre preço de ação aqui, porque o meu foco é sempre na empresa. Ela teve um crescimento de preço absurdo. Então, assim, nos últimos seis meses ela mais do que dobrou a sua cotação no mercado, mas isso é um movimento totalmente atípico. É importante deixar isso claro. Não fique mais não que você vai investir agora na WEG e ela vai dobrar de novo nos próximos seis meses, e depois nos próximos seis meses vai crescer 100% ao ano. Isso não vai acontecer. Ela pode andar de lado, ela pode ter rentabilidade negativa. Eu já vi momentos que a WEG chegou a cair 30% de preço, e está tudo bem. A empresa continua crescendo, o preço muitas vezes flutua. No curto prazo existe muita oscilação de preço. O preço sobe, o preço desce. Mas, no longo prazo, o preço, via de regra, acompanha o crescimento do lucro. Por isso, quando você vê o lucro da WEG nos últimos dez anos, e vê o preço das ações da WEG nos últimos dez anos, você vê que o crescimento é mais ou menos na mesma linha. Então, aquela empresa que não tem muito o que você falar em termos de empresa. Agora, se você é uma pessoa que, quando vai fazer esses investimentos, se você busca a questão de preço, porque a WEG acha que a WEG está cara, muita gente fala isso. Eu ouço falar que a WEG está cara desde 2013. Eu fiz até uma postagem no meu Instagram, que eu peguei matérias desde 2013, 2016, 2019, das pessoas de, sei lá, analistas de mercado, dizendo que a WEG está cara e a empresa não parou de crescer. E está tudo certo. Isso não é uma questão para dizer assim, ignore o preço. Existem estratégias para todas as decisões. Então, no final das contas, esse vídeo não é para fazer nenhum tipo de recomendação de investimento, até porque eu não faço recomendação de investimento, nem poderia fazer recomendações de investimento. Não é para dizer que ela é uma empresa que eu me orgulho, não só de ser brasileira, mas também de ser sócio, que eu acho uma baita empresa e que eu acho que vale a pena você estudar sobre essa empresa. Se ela se encaixar na sua estratégia de decisão de investimentos, você sabe que você está investindo numa baita empresa, tá? Antes de terminar esse vídeo, eu queria só fazer uma pergunta para você. Você é sócio da WEG? Por que você é sócio? Se você não é, por que você não é sócio? Deixa um comentário aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. E se você quiser ter um embasamento muito maior para tomar decisões de investimento, para poder montar um patrimônio, para poder viver de renda lá na frente, lá no seu futuro financeiro, você quer investir de uma maneira melhor, de uma maneira mais inteligente, eu recomendo que você conheça a sociedade milionária. Esse aqui é um exemplo, vamos dizer assim, de um tipo de aula que eu faço lá dentro da sociedade milionária. Obviamente, lá dentro eu passo ainda mais informações, passo ainda mais dados, dou um pouco mais de opiniões e trago dados ainda mais consistentes. Então, lá dentro, as coisas são ainda mais mastigadinhas, tá? O filé do filé do filé, eu deixo para os meus alunos. Então, se você quiser se tornar um membro da sociedade milionária, eu recomendo que você clique no link que está aqui abaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário, ou simplesmente acesse sociedademilionaria.com. Eu tenho certeza que você vai estar fazendo um excelente investimento na sua educação financeira para investir muito melhor, acompanhado não só por mim, mas por milhares de outros sócios milionários que estão lá dentro, querendo crescer da mesma maneira que você, querendo investir melhor e querendo compartilhar suas vitórias e seus aprendizados, tá? Então, antes de terminar, mais uma vez, sociedademilionaria.com ou no link que está aqui abaixo ou no comentário do vídeo. Dito isso, esse vídeo ficou por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!